Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez eu vim trazer pra vocês uma super produção do pequeno Aaron. Eu acho que é assim a pronúncia do nome dele. Eu achei muito, muito forte. E essa mamãe já é uma mamãe que tá com a gente aí há algum tempinho, tá? E eu tô muito feliz com o retorno dela e com essa super produção, tá? A gente vai produzir juntinhas um bloquinho personalizado em bruxura, cartonado, com lápis personalizado também. O lápis eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo aqui, mas eu fiz um vídeo separado só ensinando todo o passo a passo. Então vem comigo! Tivemos o prazer de fazer a primeira festinha dele. Foi o tema Peter Pan. E ficou um mimo. A mamãe nos contratou agora novamente pra fazer aí os seus oito anos. Já passa bem rápido, né? O tempo assim, ó, voa. É um start, é muito gostoso, é muito gratificante ver que os nossos pequenininhos estão crescendo. E ele escolheu um tema super inédito. A gente ainda não tinha produzido esse tema, que é um joguinho, né, de videogame. Acredito eu. Me perdoe, porque eu não conhecia. Fiquei aprendendo e conhecendo junto com eles. E aí a gente desenvolveu toda uma paleta. Ficou a coisa mais linda do mundo. A mamãe amou e eu tenho certeza que ele também, tá? Então acompanha com a gente aí essa produção, o dia a dia. Porque essa encomenda eu finalizei tudo hoje pra gente postar e liberar também hoje. Porque o aniversário dele é dia de semana. Bom, então como eu falei com vocês lá, né, quando a gente tava montando aqui a arte. Eu utilizei retalho mesmo da folha que eu fiz a impressão dos bloquinhos, tá? E aqui é super simples, você pode recortar tanto com o estilete como também na tesoura. Eu confesso que eu amo a tesoura. Eu acho que eu sou muito mais rápida cortando tudo na tesoura do que cortando no estilete, tá? Mas se você for adepto ao estilete, pode fazer, não tem nenhum problema. É melhor você fazer naquele material que você tem a melhor coordenação motora, tá bom? Então, ó, retirei aqui. Eu vou utilizar pra gente personalizar os nossos lápis, esse lápis aqui. Que é o lápis preto da Léo e Léo. Eu gosto dele porque ele já vem com a borrachinha, ó. E eu acho muito, muito, muito prático de desenvolver. Tá vendo? Ele é aquele lápis sextavado. Então, fica ótimo pra impressão. Esses lápis aqui que eu personalizei, eu utilizei o papel adesivo fotográfico 115 gramas. E eu fiz a laminação de todos eles, tá? Pra aumentar a durabilidade. E além disso, né? Eu fiz dessa forma porque eu também tava imprimindo a capa do bloquinho. Então, pra bloquinho a gente precisa laminar. E aí, como eu aproveitei, já laminou ambos da mesma forma. E aqui, ó, pra vocês verem, eu não passei nada, nada, nada. E ele tá certinho, perfeitinho, sem descolar. Então, eu falo que vale muito da qualidade aí. E, claro, do material que você tá trabalhando. Então, pra personalizar o nosso lápis, é muito simples. Ó, eu venho aqui, eu vou tirar esse liner do adesivo, ó. Retirei todo o liner do meu adesivo. Vem aqui em uma das laterais, que é uma das coisas também que eu gosto de utilizar esse lápis. Porque ele tem as marcações, né? E fica essas marcações chanfradas. Então, eu acho muito, muito, muito prático pra gente desenvolver os lápis. Então, ó, coloquei, posicionei tudo. Eu venho, ó, com a minha mão deslizando o lápis, ó, sem fazer muita força, ó, pra que ele fique aderido, ó. E lápis prontinho, 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 ó. Sem nenhum segredo, ó. Olha aqui que a coisa mais fofa desse mundo, dessa personalização. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui estou eu, só para o final, garrei, mas não vou editar. É bom a gente ver essas falhas que acontecem, é super engraçado, mas consegui vir aqui para poder finalizar esse vídeo, para falar que deu tudo certo, ficou a coisa mais linda do mundo, a gente já despachou, já seguiu a viagem, não sei se eu vou conseguir postar o vídeo hoje ou se a festa já vai ter passado, a festa dele vai ser durante a semana e a mamãe é lá de São Paulo, então a gente fez o envio para lá e espero muito, muito, muito que ela goste, porque eu fiquei encantada com o resultado final dessa lembrancinha, uma lembrancinha cheia de amor, cheia de afeto e é isso. Deixa de dar o seu like, de curtir e compartilhar, porque eu estou sempre por aqui postando dicas e conteúdos incríveis como esses para vocês e mostrando, claro, o dia a dia aqui no ateliê, tá? Eu estou ficando por aqui, um super beijo e tchau, tchau!